O amanheceu, nada percebi Parecia ser apenas mais um dia Quando o coquerão estava cansado Sem vocês, desanimado Indecidida, dá tudo em parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare em exalento Cone todas as tuas lágrimas E me mandou te colar É que ele te entregou E pode parar lá Que é o teu lugar 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 Pode parar lá Pode parar lá Que é o teu lugar Pode parar, não morar, não morar, não morar, não morar, não morar, eu vou te honrar, filho, eu vou te honrar. Não são des Hilagas, não moram, não mora, não morar, não morar, não morar, não morar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL